Olá, meu nome é Lilian Magalhães, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. Eu queria inicialmente agradecer o carinhoso convite para apresentar aqui algumas ideias sobre a questão do processo de estudos e desenvolvimento de conhecimento acerca da ocupação humana que vem acontecendo tanto na terapia ocupacional quanto na ciência ocupacional. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para me ajudar aqui com as ideias. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui e nós vamos já já começar a trabalhar. Bom, a ideia é conversar com vocês hoje sobre a questão local e global sobre a ocupação humana dentro tanto da terapia ocupacional, como eu disse, quanto da ciência ocupacional. Para isso, eu gostaria de passar por três assuntos. Eu gostaria de falar um pouquinho, fazer algumas considerações históricas sobre as concepções sobre a ocupação humana. Depois, eu vou fazer também comentários com a ajuda de algumas referências importantes sobre a consolidação de um status científico do saber sobre a ocupação humana e como é que nós temos trabalhado para superar as dificuldades que nós temos encontrado nesse percurso. E, ao final, eu vou fazer algumas pequenas observações, algumas pequenas recomendações. Vamos lá? Bom, a ciência ocupacional aparece no início dos anos 90, inicialmente nos Estados Unidos, mas logo faz uma trajetória bastante importante, significativa tanto na Austrália quanto no Canadá e ela é o estudo sistemático das coisas que as pessoas fazem, quer dizer, do fazer humano. Vamos olhar aqui essa definição que é uma época relativamente recente da Clare Hawking, que é uma neozelandesa, além da Austrália, a gente tem aí a contribuição da da Nova Zelândia e ela diz assim, as ocupações incluem atividades cotidianas realizadas para cuidar de si mesmo e dos outros, para cuidar de animais e objetos vivos e inanimados, para o abrigo seguro e sustento, para criar crianças, para desenvolver e testar habilidades, para aprender e experimentar um senso de competência, para contribuir para a família e a comunidade, para criar e distribuir para criar e distribuir riqueza material, para brincar, para curtir a vida, para perseguir interesse e celebrar eventos significativos da vida, expressar criatividade e espiritualidade, para preservar ou recuperar a saúde e as coisas que as pessoas fazem para descanso e restauração. Em resumo, ela diz, ocupação é tudo que as pessoas fazem para se ocupar. E aí ela está citando um texto antigo de 1997, da canadense Elizabeth Tauzan. Então, a gente tem aqui uma discussão que é bastante ampla, eu gosto dessa definição, porque ela vai, ela alcança vários setores, vários domínios da ocupação humana e ela um pouco configura a complexidade e a dificuldade de pesquisar e produzir conhecimento sobre a ocupação humana. E ela segue dizendo, a Claire Hawkins, a pesquisa em ciência ocupacional é realizada no nível de indivíduos, de grupos e de populações, com ênfase na compreensão do que as ocupações significam para as pessoas, sobre os padrões ocupacionais, os fatores que influenciam a participação das pessoas na ocupação e a relação entre ocupação e saúde. Bom, eu suspeito que a esta altura do campeonato, eu não preciso chamar a atenção de vocês para o grau de complexidade e para a magnitude de uma aventura dessas. Não significa produzir conhecimento sobre pouca coisa, significa um campo, um domínio que é extremamente vasto. Bom, há uma considerável produção tentando conceituar o que é ocupação. Essa produção, ela principalmente está no idioma inglês, está publicada em inglês e vem do Hemisfério Norte. Então, há hoje toda uma conversa muito interessante, muito necessária, sobre a possibilidade de uma definição universal sobre a ocupação humana. Esse texto da Doris Pierce é um texto de 2001, portanto, um texto de 20 anos atrás, mas de tudo que eu tenho lido, acompanhado, ainda é um texto que eu gosto muito. E esse texto, que se chama Desembaraçando Ocupação e Atividade, ela vai trabalhar um pouco com essa questão, com a questão de que, durante praticamente um século, os terapeutas ocupacionais trabalharam com a expressão ocupação e a expressão atividade como sendo sinônimos. E ela vai dizer, olha, eles podem ser tudo menos sinônimos. E o trabalho da Doris Pierce vai levar a uma discussão, a um diálogo sobre esse assunto, que é muito interessante. A Doris Pierce vai fazer uma taxonomia do fazer humano que trabalha numa hierarquia de complexidade. Ela vai começar pela tarefa, que seria um pedacinho do processo, da atividade. Depois ela vai trabalhar com a ideia de atividade, que eu tenho brincado dizendo que é uma espécie de ocupação sem alma. A atividade é o processo isolado, é o processo descontextualizado. Quer dizer, a gente tem café da manhã, que é inclusive o exemplo que ela dá naquele texto. Café da manhã é uma coisa que a gente compreende como primeira refeição do dia, etc. Acontece que, depende se sou eu que tomo esse café da manhã, se é cada um de vocês que me assiste aqui, que toma esse café da manhã, ele vai tomar um outro sentido. E esse sentido é a ocupação. A ocupação é a atividade contextualizada, é a atividade que tem idade, que tem gênero, que tem nacionalidade, que tem aspectos racializados, ou seja, o terapeuta ocupacional deveria sempre trabalhar dentro da máxima complexidade do fazer humano e essa máxima complexidade seria melhor descrita em termos da ocupação. Ocorre, entretanto, que no Brasil, os terapeutas ocupacionais, pelo menos no trabalho que eu e Sandra Galego produzimos e publicamos em 2010, a gente entrevistou 25 terapeutas ocupacionais importantes que davam aula de fundamentos e tal, e os terapeutas foram... Foi muito clara uma tendência dos terapeutas ocupacionais brasileiros a trabalharem com a expressão atividade, a preferirem a expressão atividade e não a expressão ocupação. Em contrapartida, as pessoas do idioma inglês, os pensadores, aqueles autores que têm trabalhado com essa temática e que são falantes da língua inglesa, têm não só privilegiado a expressão ocupação, como os documentos oficiais da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais, a partir de 2010, recomendam que a gente passe a adotar a expressão ocupação, que a gente faça relatórios, documentos, projetos, privilegiando a expressão ocupação e abandonando um pouco a expressão atividade. Alguns autores sugerem, recomendam mesmo, que a gente abandone a expressão atividade. Bom, isso, para mim, é uma questão bastante relevante, porque isso acaba configurando uma situação local que vai em direção contrária a uma situação global. Ou seja, a gente tem uma federação internacional, ao qual nós somos vinculados, que propõe que a gente estenda, desenvolva, expanda a produção do conhecimento, trabalhando com o conceito de ocupação. Porém, no Brasil, em razão de uma série de aspectos que a gente trata lá naquele artigo, Sandra, os terapeutas ocupacionais ainda apresentam alguma resistência à expressão ocupação. Na minha opinião, há um pouco de relação com faixa etária. Eu acho que o pessoal mais jovem tem abraçado mais a ideia de um conceito de ocupação, enquanto aqueles de gerações anteriores permanecem usando a expressão atividade. Mas, em muitos currículos, o que você ainda encontra é a expressão atividade. Bom, agora eu vou trabalhar com a ajuda de algumas referências importantes para esse diálogo sobre a produção, sobre a relação entre o local e o global na produção de conhecimento sobre a ocupação humana. Essa é a Birgit Prodinger. Ela estudou conosco lá no Canadá e fez doutorado lá. É uma terapeuta ocupacional austríaca, mas com grande trânsito ali naquela região, dos países escandinavos e tal. Ela já morou na Suécia, já morou na Suíça e agora mora na Alemanha, trabalha na região da Bavária. É uma referência importante na questão dos estudos quantitativos com relação à reabilitação, estudos de disability, etc. E ela tem um texto que eu gosto muito que se chama A Emergência da Ciência Ocupacional na Áustria. em que ela conta um pouco, é uma perspectiva desde dentro, ela conta um pouco como foi a reação, a primeira reação dos austríacos, dos terapeutas ocupacionais da Áustria, quando a ciência ocupacional é apresentada para eles. E aí ela mostra que houve uma rejeição inicial porque os terapeutas ocupacionais achavam que, como a terapia ocupacional não tem um longo histórico de pesquisa, de conseguir garantir verbas de pesquisa, etc., haveria uma competição entre essa nova área de estudos, embora essa área de estudos vá produzir conhecimento que possa garantir condições de expansão para a terapia ocupacional, ela diz nesse artigo que houve uma sensação de que a gente vai voltar a ter problemas seríssimos de financiamento de pesquisa porque nós estamos criando dois campos conflitantes, dois campos que vão competir entre si. Essa é a postura aí que ela mostra que os austríacos tiveram. Não é a postura que ela defende, mas ela fala disso. Essa aqui é a Alison. Eu suspeito que se pronuncia Keion. O nome dela é uma professora da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e ela escreve, ela faz um texto muito interessante discutindo principalmente como é que ela tem visto os encontros, os eventos de ciência ocupacional e a produção, a disseminação do conhecimento dentro da ciência ocupacional, principalmente na participação dela de eventos europeus. E aí ela mostra que o crescimento, quando ela comenta sobre o crescimento da ciência ocupacional na Europa, ela diz, olha, eu fiz uma análise do site da Organização de Ciência Ocupacional da Europa e eu identifiquei 12 sociedades organizadas em todo o mundo para estudar e disseminar conhecimentos em ciência ocupacional. Na Europa, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Alemanha, na questão da movimentação em português e em espanhol e em francês. Ela identificou esses grupos todos. Ela mostra, por exemplo, que o jornal de ciência ocupacional japonês, que publica anualmente, ele organiza uma conferência anual e ele tem um site bilingüe para publicar material em inglês e em japonês. Do mesmo modo, o jornal escandinavo de terapia ocupacional, a partir de 2011, ele começa a publicar uma corrente, um stream em ciência ocupacional e aí começa a fazer uma publicação paralela de ciência ocupacional. Ela vai, então, mapeando o próprio OTJR, o Jornal de Ocupação, Participação e Saúde, que é o Jornal de Pesquisa da Associação Americana de Terapia Ocupacional. Ele acaba de iniciar, iniciou no ano de 2019, uma sessão, uma coluna para publicar artigos da área de ciência ocupacional. Quer dizer, embora tenha havido uma resistência inicial de vários grupos organizados de aceitar a ciência ocupacional, por outro lado, você tem aí grandes plataformas de publicação iniciando publicações na área de ciência ocupacional. Esse artigo é muito interessante porque ela vai mencionando as relações de cooperação que ela tem visto, etc. Essa é a Ana Elizabeth Roberts, e ela é uma professora da Inglaterra, da região de Plymouth, e ela trabalha também tentando discutir o desenvolvimento da ciência ocupacional na Europa, a partir de uma observação dela. E ela, no texto dela, faz algumas observações que eu gosto muito. Primeiro, como a ciência ocupacional tem se desenvolvido a partir de cooperação, como as pesquisas, os processos todos, não são processos individuais, não são pesquisadores individualmente trabalhando cada um no seu laboratório e produzindo conhecimento. A maioria dos artigos, a maioria dos projetos se dá entre terapeutas ou cientistas ocupacionais articulados coletivamente. Depois, ela mostra uma realidade também inovadora, que é uma enorme conexão entre cientistas ocupacionais europeus e cientistas ocupacionais do restante do mundo. E ela diz que esse trabalho, essa conexão, em geral, tem interesse em articular a tradução da teoria em prática, em fazer essa comunicação, em fazer essa conversa, o que garante à ciência ocupacional um desenvolvimento muito interessante e muito inovador. Ela diz assim, é necessário convidar colegas de outras disciplinas para as arenas da ciência ocupacional, bem como publicar teoria e pesquisa da ciência ocupacional em periódicos de outras disciplinas, porque ela diz, olha, entre nós, nós já estamos bastante articulados, mas para desenvolver a ciência ocupacional, a gente precisa abrir janela, sair da nossa bolha e fazer trabalhos também em escalas crescentes de cooperação. Muitos de vocês conhecem, essa é a Margarida Mondaka, ela é chilena, mas ela trabalha na Suécia, no Instituto Karolinska, que é uma plataforma importante de produção de conhecimento, tanto na área de terapia ocupacional, quanto na área de ciência ocupacional, e ela escreveu, ela publicou em 2020 um artigo que criou uma certa polêmica, uma certa movimentação, onde ela discute uma terapia ocupacional responsiva, uma terapia ocupacional que dê respostas aos problemas sociais, que não fique na sua bolha, que não seja uma terapia, uma ciência ocupacional alienadora, alienante e tal. E aí ela faz uma discussão muito grande em relação à questão da colonização da América Latina e como essa colonização impacta a maneira como a gente produziu e produz ciência ocupacional, mas também a maneira como a gente produziu e produz terapia ocupacional. E ela faz uma observação com a qual eu concordo e ela diz que é muito raro a gente encontrar pensadores latino-americanos que tenham influenciado teoria e práxis dentro da ciência ocupacional, com exceção do Paulo Freire. Fora o Paulo Freire, é muito raro na produção geral de ciência ocupacional a gente encontrar referências a pesquisadores ou pensadores latino-americanos. Ela diz, então, que a ciência tradicional tem sido o principal mecanismo para gerar o que o Michel Foucault, filósofo francês, chamou de conhecimentos subjugados, a produção de um conhecimento que é trabalhado a partir de fora, que pensa a realidade a partir de um olhar externo. e aí ela insiste muito na necessidade da produção de ciência ocupacional nos chamados países periféricos, naqueles lugares em que você não tem aí um histórico de colonização, que você tenha consciência dessa dinâmica de poder. Esse é um artigo muito interessante que ela escreveu. Do mesmo modo, eu trago aqui dois trabalhos que eu realizei junto com colegas brasileiras, que é o caso da... Está faltando aqui nessa foto a Ana Paula Malfitano, que não estava conosco na Alemanha. Nós apresentamos esse trabalho. A primeira pessoa da foto é a Natália, depois eu, depois a Liliana e a Lizete. Nós temos feito, já estamos aí na segunda publicação, uma discussão sobre a produção de ciência ocupacional fora da esfera anglófana, fora dos países e das comunidades que falam inglês. E a gente tem feito alguma movimentação, são artigos que têm sido bastante citados e a nossa discussão tem sido, tem tido bastante resposta, porque nós temos alguns aspectos que a gente tem apontado. Primeiro, no primeiro artigo, a gente trabalha a partir de três problemas. O primeiro problema, as barreiras visíveis e invisíveis para uma comunicação global, então a gente discute um pouco a questão da linguagem, a gente discute o domínio da linguagem e as questões relevantes para um público específico, como é que a ciência ocupacional trabalha com problemas que não necessariamente são problemas universais, sobretudo a ciência ocupacional produzida em inglês, e como é que esse discurso pode perpetuar um colonialismo à medida que ele trabalha a partir, de novo, de problemas pensados de fora, como os espanhóis diriam, desacuera. E aí a gente sugere três recomendações, a gente faz três recomendações. desenvolver pesquisas que reflitam questões contextuais no idioma local, que a gente trabalhe nos nossos idiomas, que a gente não se submeta a essa política de inglês only, de que todo mundo tem que produzir e fazer as coisas em inglês. Eu insisto que é preciso que a gente tenha domínio do inglês, mas a gente precisa desenvolver pesquisas na cultura local. depois que a gente incentive muito o compartilhamento de conhecimentos estratégicos. E entre esses conhecimentos estratégicos, eu digo que é a situação da expansão da discussão, da problematização do conceito de ocupação, do conceito de atividade, que são conceitos chaves para a terapia ocupacional e para a ciência ocupacional. E o terceiro ponto, que no Brasil em especial é muito importante, é a adição de ciência ocupacional nos currículos educacionais. Neste momento, no Brasil, a gente tem quase zero de informação sobre ciência ocupacional durante os quatro ou cinco anos de graduação de um profissional. E isso, eu acho que é um problema seríssimo que a gente precisa resolver rapidamente. Recentemente, foi publicado na Cadernos um artigo que foi liderado pelo Rodolfo, pelo qual também respondem a professora Carla, da minha, do meu departamento, o professor Ricardo, aí da Federal, e a Luciana, lá do Rio Grande do Sul. E eles fazem uma discussão e que causou uma certa polêmica aí nas redes sociais, por que uma ciência ocupacional na América Latina? Eles fazem uma discussão a partir de um processo, uma situação ou um procedimento metodológico que o Rodolfo domina muito, que é uma perspectiva pragmatista, mas as perguntas que eles se fazem é os estudos sobre a ocupação humana são novos e eles fazem essas afirmações aqui. Eles sempre existiram, mesmo antes da criação da ciência ocupacional, oficialmente nos Estados Unidos. Terapia ocupacional e ciência ocupacional são complementares, não são dependentes, uma não depende da outra. A TO nasce como área de conhecimento sobre a ocupação humana, então eles dizem que não faz sentido pensar que a ciência ocupacional traz alguma coisa nova, eles não acreditam nisso. E que é um equívoco confundir as duas coisas, eles acreditam que as duas coisas têm que, as duas áreas têm que progredir simultaneamente, mas elas não são iguais. Eu não necessariamente concordo com tudo que eles dizem, mas eu concordo, sim, se a gente observar, por exemplo, a revista Ocupação Humana é uma revista que foi criada em 1984 na Colômbia, é a revista colombiana de terapia ocupacional e tem o nome Revista de Ocupação Humana, só para mostrar que em algumas realidades essa discussão está colocada há muito tempo. Bom, em resumo, se a gente pudesse resumir o que todas essas referências internacionais e nacionais têm dito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar, dialogar, trocar, aprender com os equívocos, superar os guetos, os guetos jamais levaram a algum lugar, os guetos são importantes para proteger determinados grupos em perigo, mas eles têm que ser usados estrategicamente. Incluir ciência ocupacional nos currículos, na minha opinião, isso é fundamental, nem que seja para desconstruir, mas é impossível que um terapeuta ocupacional hoje se gradue sem informações sobre a produção em ciência ocupacional. incluir outras formas de produzir conhecimento. É preciso que a gente comece a ampliar e trabalhar na direção daquilo que o Boa Ventura de Souza Santos chama de justiça cognitiva. A gente tem que valorizar o local e articular o local com o global, mas, sobretudo, a gente tem que valorizar a experiência das profissionais. Quem está lá no campo, quem está lá carregando o piano, quem está trabalhando, o distanciamento entre quem produz ciência e quem produz terapia ocupacional não faz o menor sentido. Eu quero trazer aqui, esse texto é um texto muito interessante, ele é recente, foi publicado agora, em 2021, e ele vem da Nova Zelândia, e ele se chama Justiça Ocupacional. O mesmo negócio colonial de sempre é observações indígenas da Nova Zelândia, a Oteraoa da Nova Zelândia. E o autor diz assim, a autora diz assim, a ex-diretora das Nações Unidas, Érica Daz, compartilhou uma visão importante sobre o poder do privilégio. Você não pode ser o médico se você é a doença. Para ser curado de tal pensamento, a doença requer uma crítica e investigação sobre os porquês e como de cada teoria, de cada sistema e cada ocupação. Sendo assimilado, desempoderado e desconectado, é improvável que o indivíduo seja capaz de dar um salto. No entanto, os coletivos locais organizados e voltados para o desenvolvimento de uma produção autoconsciente e autodeterminada, totalmente ciente do incrível potencial não realizado de ocupação que pode ferir e pode curar, esses coletivos poderiam dar um salto. Então, nessa observação, essa autora que é indígena, que tem uma tradição maori, ela nos chama a pensar criticamente os processos de ocupação e ela termina, eles usam muitas expressões maori o tempo todo nas comunicações dele, que agora se espalhou, todos os neozelandeses, mesmo os neozelandeses brancos, usam essas expressões, ela usa uma expressão que em maori significa me deixe falar, me ouça, e essa é uma questão que eu gosto muito. A Margarida Mondaka, ela termina o texto dela e eu acho muito interessante, dizendo o seguinte, existe uma palavra em Mapa Dungum, uma língua de um dos povos originários do sul do Chile e da Argentina, chamada Pelmayen, que significa algo próximo à expressão composta lugar dos sonhos. Convido vocês a buscarem por lugares de sonho e de solidariedade, equidade e justiça social. De todas as partes, então, vem observações de que a gente precisa se conectar, a gente precisa se unir, nós precisamos trabalhar juntos, a ideia não é destroçar os elos, a ideia é articular os elos para que a gente possa produzir um conhecimento que nos leve para frente, para uma sociedade mais solidária, para uma sociedade mais inclusiva e para um fazer humano que nos leve todos a uma ocupação significativa. eu agradeço muito, espero que eu tenha trazido alguns pontos para a reflexão. Eu agora vou parar o compartilhamento, volto com vocês, espero a leitura de vocês sobre esses aspectos e estou à disposição. De novo, Lília Magalhães, Federal de São Carlos. Muito obrigada.